Vamos à próxima pergunta, então. Vamos ver... Agora é um homem, hein? Oi, doutora. Eu gostaria de saber, se eu for vítima de violência doméstica, quem eu devo procurar? Obrigada, Gustavo. Olha só, então, dessa vez é um homem falando de violência doméstica. Sensacional, porque eles também podem sofrer. É que é óbvio que o homem é muito mais forte do que a mulher, né? Ou ele pode sofrer esse abuso de um companheiro também, né? E muitos homens não vão à delegacia denunciar porque eles têm vergonha.